Fala meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer o nosso primeiro react de vídeo Essa coisa que os jovens adoram E pra mim, quem faz o tipo de react É simplesmente pra encaixar vídeos novos na semana Pra não precisar fazer conteúdos relativamente bons Mais ou menos o que eu tô fazendo Se vocês ficarem escutando barulho de moto É normal porque iFood tá foda Que em que é quarentena é só moto essa porra E hoje vamos ver o novo trailer de Assassin's Creed Valhalla Que sinceramente é a minha segunda mitologia preferida Tanto que eu tenho Odin e Zeus na teta Que eu gosto muito dessa porra E quando eu descobri que o nome ia ser Valhalla Ragnarok, eu já falei Mano, vai ser mitologia nórdica, o bagulho vai estourar Já joguei a mitologia grega Já vi, mano, umas coisas muito loucas E vamos ver agora a porra da mitologia nórdica, caralho Fiquei emocionado E hoje saiu o trailer Acho que ontem ou anteontem Fez uma live de 7 horas fazendo um desenho Fiquei a Ubisoft assim, filha da... Então vamos lá, vamos ver aqui É jogo, mano Caralho, mano Pensava que era tipo tio, tá ligado Nossa, parece filme Olha só Provavelmente esse é o principal do jogo Estátua de Odin Navio Daora, mano Assassinos que matam sem nenhum critério Estão falando dos... Dos vikings? Eles profanaram as terras sagradas da Inglaterra Ah não, quem tá falando deve ser os templários Cascando o ovo nos vikings Provavelmente voltou os templários no jogo, né Que irão reentender Guerra Vamos falar sobre guerra Não é legal Daora, mano Me lembra muito a série vikings Mano, tá muito Será que vai Tipo Vai tratar do Ragnar Porque ele existiu de verdade, né O maluco Tomando uma pescoçada ali Ainda bem que não pegou no olho Porque se pega no olho Caralho, mano Nossa, mano Sentiu uma leve ereção Assim Falaram que é Next Gen É a nova geração Mas será que esse é o gráfico? O amigo dele morreu, hein Falei? Você pega na vista? Caralho, olha, mano Tá muito bonito, mano É que assim Todos os trailers de Assassin's Creed É muito bonito Mas esse tá muito bonito Parece Odin Quando ele aparece nas guerras É Era Odin Corvo de Odin Mano Aí é pior, cuzão Caralho Que foda, mano Eu quero jogar muito Nossa, tomou no beiço Nossa, na patela Nem fudendo, mano O maluco ia tomar Uma facada dessa E ia ficar de joelho, mano Nossa Caralho O maluco tá com Kappa 3 do O que foi o Bubby G, mano? E aí Mãozinha boba essa daí, hein Rapá Caralho Voltou a Mano Mano Voltou as espadinhas de mão Esqueci o nome dessa porra, mano Que foda, mano Que foda, mano Caralho Tá pesado esses dois machados, hein Caralho, mano Xbox, Xbox One O vídeo já deu uns 7 minutos De bruto Eu vou falar mais uma coisa assim Que é A próxima geração de console Eu não sei qual console que eu vou pegar Tudo bem que vai demorar um ou dois anos aí Provavelmente A gente vai estar vivo? Não sei Provavelmente eu vou pegar o Xbox Porque, mano A Sony KPSN Tá me deixando muito a desejar E quando eu descobri O Xbox PES Eu fiquei Hum Falei Nossa Quantas variedades de jogos Porque eu comprei o Play 4 Porque eu falei Mano Eu quero jogar o World of War, mano Vai ter o World of War Nem tinha previsão pra lançar Mas eu falei Vai ter E eu vou jogar Essa porra Bom Provavelmente esse jogo vai ser um Cross Jam Né Que vai ser Tanto pra Xbox One O Xbox Series X Eu acho que é seu nome Vai ter pro Playstation 5 Playstation 4 Não sei Eu não sou gamer Eu não entendo muito disso daí Eu só sei que eu quero jogar muito Me deu uma leve ereção O Kumotoka me entende Fiquei muito feliz com esse clipe Com esse clipe Com esse trailer Muito foda Muito foda Cara Muito foda Não tenho Não tenho o que falar assim Assassin's Creed pra mim é uma série Fodida Foda pra mim É uma das melhores séries de jogos que tem Tirando o God of War, né E algumas que morreram aí No seu Linhagem de vida Tem muita gente que fala Ah Assassin's Creed nem é tão legal Porque Perdeu a sua essência Como se fosse um Narguile Pra mim Só tem a melhorar Tem que mudar mesmo Fizeram isso com o God of War E mano Tá muito mais legal agora Eu gostava do estilo Rekslash Gostava muito Mas Agora tá muito mais complicado Tudo que complica Tem Tendência a ficar Bom Ou não bom Quando fica bom Fica bom Fica foda Esse vídeo vai ficando por aqui Um react Mas eu não sei Calar a boca Fica esse meu comentário Pra vocês Tá bom Um beijo pra vocês Se vocês gostarem desse vídeo Deixa um like Compartilha Olha pros seus amigos E fala Vai ter um novo Assassin's Creed Final de 2020 Se 2020 acabar Que eu acho que Acabando 2020 Não vai ter muita gente Vai acabar o mundo Provavelmente Já tem ET aí nessa porra Já foi confirmado Ou seja Minha tia não é tão esclerosada assim Só um pouco Um beijo pra vocês Um querido abraço Essa semana Teve vídeo Você não pode falar Que essa semana Não teve vídeo Seus filhos Muito obrigado Por mais esse vídeo Que você me deu